Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui, eu e a Natália, para mais uma live do Software SGG. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Ronaldo. Muito obrigado por você ter o meu convite para participar comigo aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar a receber o pessoal. O pessoal que já está acessando aí a nossa live. Pode mandar mensagem, manda um oi, manda um boa tarde. Manda o nome da tua empresa, de que cidade tu fala, de que estado tu fala, para a gente ir identificando vocês, tá? Eu já estou vendo aqui algumas mensagens e aí eu vou aguardar o pessoal ir entrando aqui enquanto a gente faz uma introdução. Daqui a pouco eu vou mostrando quem está aí. Bom, eu e a Natália hoje vamos falar de financeiro, né? Vocês estão vendo aí que o assunto da nossa live é como automatizar o financeiro da clínica Assessorinha SST, né? Então, de forma geral, a gente vai falar do financeiro do SGG, vinculado com o cadastro de serviços, no módulo serviços, né? E a parametrização de valores. A parte do cadastro de contrato, que também está relacionado com o financeiro, né? O contrato com o cliente, com a empresa cliente. E o contrato com o fornecedor. A gente vai falar também da parte de faturamento automático. Como configurar, como utilizar o faturamento automático do SGG. E a gente vai falar também, o outro tópico é a emissão de boletos registrados em lote, que também faz parte da automatização, que é esse recurso cobrança fácil que a gente tem no SGG, que é a emissão de boletos. E também a emissão de notas fiscais. O nosso último tópico hoje, nessa uma hora que a gente planejou de live, das 16 às 17 horas, envolve emissão de notas fiscais, né? Além do faturamento, boleto, também tem a possibilidade de integrar aí no teu município com a prefeitura e fazer a emissão de notas pelo SGG, tá? São esses tópicos que a gente vai abordar hoje, sempre focando em como melhorar os processos, em como automatizar, né? Para aumentar o faturamento, para reduzir erros, para aumentar até a cartela de serviços que tu faz aí na tua empresa. Porque sempre que a gente gasta menos tempo com processos manuais, a gente pode até repensar em como a gente está ofertando os nossos serviços, né? A ideia aqui é vir para o mundo digital pela automatização, pelos recursos que o sistema oferece, né? Bom, eu vou começar a verificar quem está aí já. Aqui tem um recado ali do Raife, maravilha. O Eduardo aqui, nosso colega do financeiro, boa tarde, pessoal, logo iniciando. O Sérgio, nosso colega do suporte, mandou uma boa tarde. Alexandre, SESMIT Brasil, Cotia, São Paulo, Buenas. Vamos ver quem mais. Augusto Binda, R-E-D, boa tarde, pessoal, boa tarde, Augusto. Yuri Azevedo, mandou boa tarde para a Natália. Meu cliente querido. O melhor que eu tenho, já começou com o elogio, está ótimo. O pessoal da Vida Cardia, Tuani. Mais clientes. Santa Maria, pelo centro aqui de Santa Maria. O Elias Coelho, mandou uma boa tarde. O Augusto, RD Mastermed, Itacoaquecetuba, São Paulo, esse nome é bom de falar ao vivo, Itacoaquecetuba. Protege Medicina Ocupacional, boa tarde. Vamos ver aqui quem mais. José Estevão Jesus Rocha, da Vital SST, lá do Rio de Janeiro, Bom Jardim. Que protege, deixou a cidade ali, Pitanga, protege Pitanga do Paraná. Eu me lembro deles, fui eu que fiz a implantação com eles. Clínica Viver, São João, no Paraná. Clínica Viver, boa tarde. A Raica, da Censo, conheço a Raica também, sejam bem-vindos todos, boa tarde. Renata Cardoso, CDL de Brusque, Santa Catarina. O Tiago Cardoso, mandou uma boa tarde ali também. Ih, tem bastante gente hoje. Líder, Bento Gonçalves. Thaís Lannes, líder, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Yasmin Cortes, da Clínica Health SST, de Anápolis, Goiás. Juliano Catani, boa tarde, nosso colega aqui do Desenvolvimento. Antônio Teixeira. Ih, tem um monte de mensagem. Augusto, passou no teste. É pra ti, Natália, elogio pra ti aqui. Ah, um abraço. Tem mais alguém com o nome da empresa. Vou ler todas aqui, a Cristiane Rodrigues, nossa colega do suporte. Renato Fernandes de Oliveira, tá quase acabando, tem mais uma. Life Mad, boa tarde. Então é isso, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, gente, bem-vindos. Bom, então a gente vai iniciar aqui, compartilhando a tela do sistema. A Natália vai, eu vou guiando, ela vai apresentando a tela, pra gente falar de todos esses tópicos, pra gente chegar num processo de automatizar. Aqui a gente sabe que tem clientes em diferentes etapas de implantação ou de utilização do software. A gente vai falar de uma forma geral, e daí cada um vai identificando quais funcionalidades já usa, qual não usa, pra pensar em como evoluir. E depois, futuramente, se quiser, ah, eu identifiquei que eu preciso emitir boleto, que é uma funcionalidade ótima, nota fiscal, eu quero fazer. Depois entra em contato com a gente pelo suporte, pra avançar nessa automatização, que daí o gerente de contas vai te guiar melhor, né? Aqui a gente vai fazer um apanhado geral nessa uma hora, e aí pra que vocês tenham noção do que pode ser automatizado, né? Bom, eu já vou compartilhar aqui, Natália. E aí tu já pode entrar aí no sistema. A gente vai começar, pode dar um zoom na tua tela aí, por favor, Natália, que fica um pouquinho melhor de a gente ligar. Até se precisar, eu posso tirar aqui a nossa, tirar o nosso rosto aqui da tela. Eu acho que fica melhor, é. Então, tu pode começar com o módulo serviços, e depois a gente vai pra contratos, beleza? Isso. Aqui no módulo serviços, então, né, vai ser o lugar, o local onde a gente vai, então, cadastrar os nossos serviços, né, no sistema, e onde a gente vai definir os valores padrões, né? O padrão, como o Ronaldo falou, vai depender do contexto da empresa, né? Alguns vão ter um valor padrão, outros não vão ter, né? E vão definir depois nos planos, que a gente vai ver mais adiante. Mas, no geral, né, o valor padrão do serviço, ele é cadastrado aqui, tá? Lembrando só, né, é importante lembrar, que serviços como exames, treinamentos, programas, né, eles se são cadastrados respectivamente lá nos seus módulos, né? Então, por exemplo, treinamento em segurança, né, exames a gente cadastra diretamente lá no módulo medicina, em exames complementares, tá? Aqui seriam serviços do tipo outros mesmo, né? Então, qualquer outro tipo de serviço, a gente cadastra nessa aba aqui, tá? Então, lembrando, né, que todos os dados em negrito são obrigatórios, nesse caso aqui, então, para o cadastro do serviço, a gente tem o nome do serviço e também o valor a cobrar, né? O valor que eu vou cobrar do meu cliente, tá? Então, aqui eu defino o valor a cobrar, e o valor a pagar, então, eu defino, né, posso definir um valor padrão também para o meu fornecedor, porém, se eu tiver mais de um, depois a gente vai passar ali também pelo módulo dos fornecedores, eu posso também definir no contrato com o fornecedor esse valor, tá? Tem uma descrição, né, caso vocês desejem adicionar, e todos os serviços cadastrados, sejam os cadastrados no módulo serviços, ou serviços que são vinculados a outros módulos, vocês têm acesso aqui, então, na aba Pesquisar, tá? Então, aqui na aba Pesquisar, a gente vai ter, então, os serviços, né, cadastrados, seja ele exame, seja ele, né, então, aqui vocês vão ver que todos os serviços têm um tipo, né, aqueles que são vinculados lá a outros módulos, né, a gente tem do tipo laudo, do tipo exame, né, exame complementar, audiometria, ela é do tipo audiometria, né, por ter a sua particularidade, né, então, aqui a gente tem essa configuração. Dentro do módulo serviços ainda, a gente tem serviços realizados, né, essa funcionalidade, ela serve, né, para serviços que eu não tenho definido ali em contrato, né, que são realizados, a gente chama serviços avulsos aqui no sistema, né, Então, eu cadastro aqui a realização desse serviço, e no momento que eu cadastro essa realização desse serviço, ele já vai, então, para as minhas pendências lá no financeiro, para que eu possa faturar, né, ou o sistema, né, se for o faturamento automático, que hoje é o nosso tema principal, vamos dizer assim, trabalhar tudo de uma forma automatizada, né. Então, aqui, o detalhe, assim, o destaque é, tem pessoas, a gente sempre orienta que, no início da implantação do SGG, define esses valores dos serviços, que são os exames, os laudos, os programas, né, treinamentos, mas, dependendo da tua realidade aí, talvez, tu não vai querer definir um valor padrão, porque tu não tem um valor padrão, né, e é por isso que a gente, então, orienta que sejam, então, cadastrados os planos de contratos. Em geral, é interessante cadastrar valor padrão de serviço, porque quando tu cadastrar um exame, por exemplo, o exame clínico, avaliação clínica ocupacional, e a audiometria vai puxar o valor ou do serviço ou do contrato, tá. Então, é muito comum no início da implantação, na correria ali, né, tem muitas coisas para ver, muitos detalhes para cadastrar, acabar não tendo, inicialmente, o contrato do cliente no sistema, e não ter o valor padrão do serviço cadastrado no serviço, no módulo serviços, e gerar pendência com valor zerado. Isso é comum. Então, isso a gente acaba vendo no dia a dia com várias empresas. Então, sempre lembra que é um alerta também, né, Natália? No início da implantação, talvez não dê tempo de tu configurar todos os contratos, mas, pelo menos, cadastrando o serviço, talvez, o valor do serviço, não fique aquele valor zerado. Claro, não é o fim do mundo, se tu tiver serviços com valor zerado, a gente sabe orientar, a gente sabe ajudar o pessoal a criar um ponto de corte, ou a editar os valores ali, para ficar correto e fazer o faturamento, e fazer a cobrança do cliente, né. Exato. Tu quer falar mais um pouquinho de serviços? Eu acho que podemos passar para o contrato, né? Podemos passar para os contratos, depois a gente volta em nota fiscal, né. Ah, beleza. Então, a gente vai, então, aqui no módulo contratos, né, aonde a gente tem duas opções, cadastrar o contrato do cliente e o contrato do fornecedor, né. A gente vai mostrar, primeiramente, aqui, o contrato com o cliente, tá. É que nem o Ronaldo comentou ali, é bem importante, né, a parte ali que a gente... É o centro, né, de tudo no financeiro, é o contrato, né. Um contrato bem elaborado, bem cadastrado, vai ditar muitas coisas lá na frente, né, na minha utilização do financeiro, né. Então, é importante a gente pensar hoje no fluxo, né, da empresa, como a gente realiza as cobranças dos nossos clientes, né, quais as particularidades daquele cliente, quais serviços que são realizados, e já também transcrever da melhor maneira, né, para o contrato aqui do sistema, tá. Então, inicialmente, a gente tem que selecionar a empresa, né, data de início, data de vencimento, tem a possibilidade de eu cadastrar planos, que a gente vai mostrar também a telinha dos planos. Eu vou pegar aqui um contrato já elaborado, que fica mais fácil da gente visualizar. Fazenda do Sol, tem um contrato aqui, né, que a gente já cadastrou, deixa eu selecionar essa aqui. Ó, esse aqui não tem plano, né, a gente cadastrou apenas os serviços, tá, diretamente no contrato, a gente colocou aqui a data de início, a data de vencimento, é possível, né, como eu comentei com vocês, selecionar também outras informações, como vendedor, né, caso vocês queiram depois controlar, né, comissões através dos relatórios dos contratos. Faturamento aqui, né, vocês vão selecionar se vai ser mensal ou se vai ser avulso para esse determinado contrato do cliente. E aqui é muito importante, selecionado o faturamento mensal, né, eu tenho a opção, então, de selecionar se eu quero ou não fazer o faturamento automático pelo sistema, né, e aqui a gente até tem uma informaçãozinha, né, que ele explica ali, aquele balãozinho com a interrogação, o que que seria esse faturamento automático, como ele se dá no sistema, né, basicamente, para eu utilizar o faturamento automático, eu preciso, então, definir, né, primeiramente, se eu quero cobrar candidatos ou não, né, funcionários candidatos, do tipo candidatos, e também no dia do fechamento e no dia do vencimento, eu preciso definir essas datas, né, esses dias que eu quero que rode o script, né, ali, por exemplo, no dia do fechamento, eu vou selecionar o dia que eu quero, então, que o sistema rode o script e faça, então, esse faturamento de pendências para mim. No nosso caso aqui, né, para trazer para vocês, assim, a realidade, né, a gente deixou o dia do fechamento, dia 10, né, mas geralmente, o que acontece, que a gente visualiza muito a implantação, é que o cliente, às vezes, prefere deixar ou para o final do mês, né, para o dia 28, ali, para pegar também os meses, meses como fevereiro, por exemplo, né, que tem menos dias, e o dia do vencimento, eles colocam, daí sim, né, uma data no início do mês, ali, né, até dia 15, por aí, o dia do vencimento, então, da fatura, tá. O dia do fechamento também, né, ali, anteriormente, ele pode ser lançado também com, já vi muitos casos, de clientes que lançam com a data, uma data, por exemplo, para o primeiro, né, de cada mês, pode ser também utilizado dessa forma, sem problema nenhum, tá, e depende da realidade de cada empresa, né. Pode falar. Pode falar. Tá. Eu ia, tu usou a palavra script, né, então, eu vou fazer um detalhamento aqui para explicar para o pessoal. Quando a gente, é normal no início da implantação, principalmente, ao longo do tempo, o pessoal ficar com medo, ou está ainda fazendo adaptações, entendendo como é que funciona o sistema, aprendendo, testando, né, é normal não utilizar, no início, o faturamento automático. Só clica ali no sim, para a gente ver, para o pessoal visualizar na tela, do que eu estou falando ali, aí, sim, ó. A Natália marcou sim ali. O faturamento automático funciona assim. O dia do fechamento, ali, dia 10, que é hoje, e a gente vai mostrar para vocês depois um faturamento que foi gerado automaticamente pelo sistema, o script é assim, é um código que roda o faturamento de forma automática, ou seja, ele vai computar, somar os valores das pendências pendentes, que vão se transformar em pendências faturadas, que vão virar um PDF com uma fatura de faturamento, né. Então, ontem, a gente preparou um contrato ali, que não é esse, a Fazenda do Sol tem dois contratos, a gente deixou dois, esse contrato aí, ele está com faturamento automático, eu cadastrei ele ontem. E aí, vocês vão ver que o sistema rodou hoje, é após a meia-noite, então, depois da meia-noite, por volta da uma da manhã, o sistema roda, computa, ele faz para ti esse processo de somar as faturas e gerar o faturamento. O que tu vai ter que vir aqui depois é conferir, né, analisar se está tudo ok, se deu certo, né, para ver esse faturamento e passar para o próximo processo, que seria a cobrança, boleto, nota fiscal, né. A data do dia do fechamento é o dia que eu quero que o sistema automatize para mim o faturamento, né. Dia do vencimento vai ser o dia do vencimento da minha cobrança, então, hoje, dia 10 de agosto de 2023, o sistema gerou para mim um faturamento automático, que depois eu vou lá conferir nas faturas, no financeiro faturamento, cliente, e a dia do vencimento depois é o dia que vai puxar para eu gerar o boleto e emitir as cobranças em lote também, que é isso que a gente vai mostrar depois, né. Acho que é isso, então, para entender o que é o script, é o sistema rodar para ti de madrugada, tu está dormindo, e o sistema roda para ti, está trabalhando para ti, rodando o faturamento para que tu não precise faturar cada uma, né. Claro, a gente sabe que depende da realidade de cada clínica, né, de cada empresa. Eu vou colocar aqui na tela um comentário da Grazi para a gente ver, ó, Graziane Soares, ó. Nós aqui não usamos o valor fixo do serviço, pois são muitas particularidades e acertos com clientes e credenciadas. Foi justamente o que a gente comentou. Obrigado pelo teu comentário, Grazi. Isso vem bem no que a gente está falando, né. A gente orienta cadastrar os valores e serviços. Se na tua realidade isso não faz sentido, configura cada contrato corretamente com os valores de parcelas, valores de cobranças, os serviços, dia do fechamento, o dia da cobrança, para daí tentar chegar nesse ponto de fazer um faturamento automático pensando em facilitar, né. A gente sabe que em SST são muitas realidades. A gente tem clientes no Brasil inteiro, né. Tem muita regionalização e muitos problemas, às vezes, com o cliente na questão da cobrança e dos detalhes, né, que é o que a Grazi está falando. São as particularidades e acertos, né. Mas aí tenta adaptar. A gente está dando uma orientação aqui tentando ajudar da melhor forma possível para que tu consiga automatizar. a gente sabe que é difícil. Nem sempre é possível automatizar tudo, né. Tá, vamos voltar ali para a tela. Se eu ver mais algum outro comentário aqui. Certo. Eu vou... Tu quer falar mais um pouco aí da parte de contrato? Dos detalhes aí? Aí aqui, né, o restante, assim, basicamente, dessa parametrização é aquilo que a Grazi comentou ali, né. Tu tens a opção de selecionar o parcela fixa, né, ou o valor por funcionário ou os dois, né, dependendo da realidade, né. Tem alguns casos ali que tu vai cobrar ali o valor fixo, né, todo mês. E tem casos que tu vai cobrar ali a gestão por funcionário, né. Algumas... Alguns meses atrás a gente teve algumas atualizações do financeiro, né, Ronaldo, que veio o valor excedente. Sim. Os clientes gostaram bastante, utilizam bastante. Então, aqui tu consegue definir um valor excedente, né, acima de tantos funcionários. Eu vou cobrar tanto, né. Então, essa atualização, essa melhoria do financeiro agregou muito, assim, a gente vê sendo bastante utilizada, né. Ali tem várias formas de usar, né. Vamos aproveitar o valor para o funcionário, porque a gente está falando da automatização. A gente vê, ao longo da utilização do sistema, algumas empresas que fazem a soma da quantidade de funcionários no Excel ou manualmente para lançar essa pendência. Então, aqui é mais um detalhe da automatização que o sistema apresenta para ti no contrato. Quando tu define um valor por funcionário, que seria um valor por vida, o sistema contabiliza a quantidade de vidas ativas no período. Essa é uma dúvida bem comum. Então, se eu demitir o funcionário fora do período ou dentro do período, ele pode ser contabilizado ou não. E aí, eu tenho a definição de valor por funcionário no contrato, eu tenho a definição de valor excedente, então, eu tenho um plano que eu ofereço para o meu cliente um plano que não é cobrado o valor por funcionário, considerando que ele tem, sei lá, 50 funcionários. Se ele passar para 51 ou adiante, eu estou dando um número de exemplo, né? Daí, cada um trabalha com as suas faixas de plano aí, né? Acima de 50, eu quero cobrar, sei lá, 10 reais, né? Então, tu pode ter um valor por funcionário ou não e cobrar acima de ou não, né? Aqui, a gente colocou para atender essas particularidades que é justamente o que a Graziane comentou ali, né? Eu tenho a minha particularidade que eu quero cobrar dessa forma e o contrato permite, né? É, eu já vi casos que o... No caso, né? Clientes nossos que não utilizam ali, colocam zerado o valor por funcionário e só utilizam o valor excedente. Ah, se ceder tantos funcionários, eu vou cobrar o valor tal, né? Então, tem essa opção também, né? Não precisa necessariamente usar só ali o valor por funcionário. Tu pode deixar zerado e usar só o valor excedente. Tá, vamos ver aqui. Pode continuar? Isso. Daqui a pouco eu pego mais perguntas ali. Aí, a gente não entrou aqui, né? Na parte dos serviços, né? Que a gente também pode parametrizar ali, né? Depois de ter cadastrado os serviços, você consegue puxar aqui, selecionar, né? Clicando nesse maisinho aqui, vai adicionando linha por linha e aí, você consegue adicionar serviços, né? No teu contrato. Então, aqui, já vai puxar o... Ele puxa pro padrão ali o valor, né? Que tu definiu lá no padrão do sistema, mas tu pode alterar sem problema nenhum. Tu pode alterar de cliente pra cliente, né? Ou colocar incluso no contrato, ele incluído no contrato, né? Que ele vai estar incluído no valor da parcela fixa, né? Então, esse valor aqui do serviço, ele vai estar incluso ali no valor da parcela fixa. Esse incluído no contrato é interessante a gente falar que ele significa que eu não vou cobrar do meu cliente, né? Só pra não deixar dúvida, né? Muito antigamente, era até algo que a gente comentava que teve uma empresa que ao longo do tempo percebeu que não estava cobrando. Porque, né? Então, eu gosto de deixar bem claro. Incluído no contrato significa que... Não cobra. É, e é legal testar isso, né? Se tu tem dúvida em como funciona o contrato, além de se comunicar com a gente, também tu pode testar, né? Incluído no contrato, se o exame clínico admissional está incluído no contrato, vai gerar uma pendência no valor de zero reais e eu não vou computar isso no faturamento, o cliente vai pagar zero reais, ou seja, não vai pagar nada. Eu quero pegar um outro... A Graziane perguntou aqui, tem uma tela de faturamento para conferir como tem a tela do faturamento? Eu vi uma resposta do Eduardo aqui, o Eduardo Duarte da MediSeg, que ele falou financeiro e faturamento cliente. A gente vai mostrar depois essa tela, a gente vai mostrar o faturamento automático. As finanças. É, eu acho que como conferir, né? A gente vai mostrar depois o próximo ponto aqui é... Eu vou saber quem falta conferir a fatura lá na fatura do cliente, tá? É, porque a conferência depois que rodou o faturamento automático vai ser nessa tela do faturamento mesmo. A Natália vai mostrar ali como filtrar o que está aguardando geração, o que não está aguardando e que tu pode ver também o que está aguardando cobrança, o que não teve cobrança, né? Exato. Teve uma outra pergunta que vou aproveitar já que a gente está... Já puxei umas perguntas. A Thais Lanes. Para nós da Líder Segurança do Trabalho também seria mais eficiente a cobrança de treinamento por aluno ao invés do valor do treinamento. Isso a gente já está analisando. Claro, eu não vou te prometer que a gente vai ter uma atualização tão rápido, mas a gente sabe dessa demanda, dessa necessidade. A gente está pensando em como alterar lá a tela do treinamento para fazer por turmas e que daí a turma inclua também essa parte do financeiro da cobrança. A gente já sabe dessa demanda e já estamos pensando. O detalhe é sempre pensar em como mexer no sistema sem afetar, dificultar para outra pessoa que já usa, né? Justamente por causa dessas particularidades, né? E que funcione corretamente, né? O detalhe sempre é esse. Tá, vamos ver. Pode continuar aí, Natália. É, e além disso, nos serviços a gente consegue especificar a fornecedor, né? Que é o próximo contrato que a gente vai ver, que é o contrato com o fornecedor, né? A gente ainda consegue especificar esse fornecedor, né? Tanto aqui manualmente quanto fazendo vínculo lá pelo próprio contrato do fornecedor. Tu consegue vincular as empresas as quais ele atende, né? E os serviços que ele presta. Então, é dessa forma, né? Ele já é mais automatizado também, né? Trazendo de novo a automatização ali, né? Tu consegue, quando tu altera, por exemplo, o valor do fornecedor, né? Se tu clicar, depois eu vou mostrar para vocês ali, uma flagzinha vincula já o valor novo no contrato com o cliente para todos os clientes que têm aquele fornecedor. O que facilita bastante, né? Para vocês não terem que entrar contrato por contrato e alterar, né? A gente tem ainda, né? Aqui o valor mínimo, né? Que é bem interessante também. Foi uma das atualizações que a gente teve aí meses atrás. No financeiro, o valor mínimo da fatura, né? Alguns clientes utilizam também bastante o valor mínimo. Tu consegue ali, então, definir um valor, né? Para que quando faturar tuas pendências ali, por exemplo, está utilizando o faturamento automático, o sistema, ele gera uma pendência ali junto, ele fatura uma pendência no valor que está faltando, né? Para chegar naquele valor mínimo que tu definiu, né? Então, o próprio sistema faz isso. Ele gera ali um valor para chegar naquele valor mínimo que tu definiu, né? Não sei se tu quer falar mais alguma coisa do valor mínimo, Ronaldo. Não, não é isso. É isso. Eu estou analisando os comentários aqui para ver se tem algum que encaixe para puxar aqui. Aqui tem uma coisa bem legal também que dá para utilizar, que é a descrição dos serviços para notas fiscais eletrônicas. Tu consegue parametrizar aqui por contrato do cliente. Isso aqui é bem interessante, né? Também dá para utilizar, né? É, aqui o Alexandre está perguntando como seria possível copiar esses serviços de um contrato para o outro. Acho que é isso que a pergunta dele está relacionada com isso que tu está mostrando, né? A cópia do contrato. Dá para copiar aqui, né? Para outra empresa o contrato. Então, eu consigo selecionar aqui, clicando aqui. Aí, eu vou selecionar a empresa destino, né? Consigo aqui colocar a data de início, a data de vencimento. Consigo alterar essa data de início de vencimento do contrato. E já defino aqui também o dia do meu fechamento para a nova empresa ali, né? Que eu vou estar copiando o contrato. E o dia do vencimento. Então, ele já... É bem a dúvida dele ali, que ele comentou conosco. Já puxa todos os serviços com os valores, né? Enfim, já puxa certinho. Isso aqui também foi uma melhoria que a gente teve no financeiro que veio agregar muito, né? Facilita bastante. Certo? Aqui a gente tem outras opções como histórico dos contratos, né? Que você consegue também visualizar todas as mudanças, todas as modificações que foram realizadas no contrato com a data, né? E com o login da pessoa que realizou no caso a modificação no contrato, né? Isso aqui facilita bastante para vocês terem um controle. E também a gente tem a opção de encerrar o contrato, né? Então, a gente consegue encerrar por aqui também clicando nesse botãozinho, tá? Acho que pode passar para o contrato com o fornecedor e aí a gente pode ver rapidamente esse contrato porque o contrato aqui o faturamento falando de automatização faturamento automático pode ir lá na tela do contrato do fornecedor ele está vinculado com o faturamento automático está presente no contrato do cliente no contrato do fornecedor não tem essa opção de faturamento automático, né? Os campos são parecidos é um contrato mais simples a ideia é que ele tem o contrato do fornecedor além de ter o do cliente é fazer os dois faturamentos, né? Então, para a parte de automatização e faturamento automático é o do cliente que a gente está tratando aqui, né? Mas é importante ter o cadastro do contrato do fornecedor para ter esse controle, né? Geral do teu financeiro, né? Muitas empresas não fazem o faturamento do contrato com o fornecedor mas se tu consegue se faz sentido aí para ti é legal usar o sistema de forma completa, né? A gente sabe dessas particularidades de cada empresa mas aqui a gente está mostrando para vocês que tem as duas possibilidades com automatização na parte do automatização completa digamos do faturamento no contrato do cliente, tá? Já é quatro e meia para a gente dar uma acelerada um pouquinho para a gente conseguir ver tudo vamos ver o faturamento que a gente fez aquele faturamento automático pode ser? Sim, é Eu vou tirar aqui a gente da tela deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que é o que a Graziane e o Eduardo estavam comentando ali eu até quero aproveitar aqui vou ver se eu consigo puxar o financeiro LTA, olha só vão aproveitar aqui se eu selecionar todos os clientes que foram faturados automático para enviar em lote eu acabo com isso emitindo uma nota fiscal para todos e aí como o pessoal já está se ajudando aqui o Eduardo deu uma solução aqui para o pessoal da LTA o SGG permite criar classificações financeiras que a gente nem vai ter tempo de entrar hoje aqui nessa parte mas fica nas configurações do módulo financeiro coloca a classificação sem nota fiscal e no financeiro caixa contas a receber filtra por essa classificação então para as empresas que eu não quero emitir a nota ali pelo sistema eu posso configurar uma classificação financeira e aplicar essa classificação financeira lá no contrato esse é um campo obrigatório quando vai cadastrar o contrato a classificação financeira muitas vezes a alíquota não no faturamento automático não é a correta e com isso preciso conferir antes do envio do faturamento ah, entendi aqui são essas particularidades a dificuldade em chegar no automático porque tem alíquota diferente bom vamos mostrar aí Natália a Natália está nessa parte do faturamento financeiro clica ali de novo só para a gente mostrar clicando financeiro faturamento cliente daí o pessoal consegue ver bem direitinho o caminho que a gente está fazendo nessa tela a Natália tirou o filtro do aguardando faturamento que é a primeira flag clica ali para a gente ver só dá um clique se eu clicar ali e filtrar pode filtrar tem aguardando o faturamento dessas quatro empresas para hoje eu estou vendo a coluna de empresa contrato data de fechamento a situação em azul situação do faturamento aguardando o valor ali estão incluindo as zeradas eu posso tirar a flag para não mostrar essas zeradas clica em filtrar e não tem cobrança e não tem nota fiscal ainda porque está aguardando o faturamento agora desmarca de novo para a gente ver o faturamento que a gente fez ali aguardando o faturamento eu não tenho mais aguardando o faturamento a Fazenda Esperança a Fazenda do Sol a empresa Teste Carol e o supermercado nativo porque eu configurei o contrato ontem para o fechamento dia 10 que foi hoje daí virou meia noite o sistema rodou para mim o script está ali gerado automaticamente com os valores daí o próximo passo aqui eu posso gerar a cobrança aqui eu já configurei também as empresas com o endereço da cobrança daí a Natália pode mostrar ali clica ali em cadastrar a cobrança aqui eu já estou falando da emissão de boleto no momento que eu tenho cadastrado ali o endereço que no caso a gente colocou o endereço aqui da Complam Rodovia BR287 e eu tenho o e-mail eu posso gerar essa cobrança e aqui é o cobrança fácil você está vendo que lá em cima tem a forma de pagamento cobrança fácil Banco do Brasil essa é a conta do Banco do Brasil que a gente cadastrou nessa base de dados da apresentação que daí é o que o cliente solicita para nós eu quero emitir boleto pelo sistema eu quero utilizar o cobrança fácil que é um repositório aqui no SGG para emitir os boletos registrados por aqui de forma integrada com o meu faturamento então aqui é um detalhe importante eu já deixei preparado com o endereço quem já usa o SGG muito provavelmente tem as empresas com o endereço cadastrado tu cadastra o endereço pode puxar aqui nessa tela não tem a busca mas lá na tela do cadastro da empresa tem a busca pelo CEP e eu posso copiar esse endereço que eu busquei pelo CEP para o endereço de cobrança aqui é o endereço de cobrança tem o e-mail cadastrado aqui é legal que tu vai disparar aqui pelo sistema depois dessa cobrança depois a gente vai mostrar também esses detalhes de o cadastro da cobrança o cadastro da cobrança não desculpa o cadastro da tua conta bancária que tu solicita para a gente pelo suporte a gente faz esse cadastro por aqui e daí quando ativar quando tiver ativo cobrança fácil tu vai fazer a tua primeira cobrança de teste no valor de 10 reais para a gente ver o registro do pagamento e a transferência desse valor para a tua conta já descontando as taxas pode fechar aí Natália vamos ver deixa eu ver se eu acho alguma outra pergunta que seja relacionada aqui só respondendo aquela dúvida da Grazi dá para ver o faturamento que depois que ele gera faturamento automático tu consegue emitir o relatóriozinho do faturamento aí vem todos os serviços é realmente quando tu faz o faturamento automático tu chega de manhã no outro dia tu vai conferir faturou beleza e vai realmente faz essa conferência pela própria tela financeira é bem importante é tá aqui então ali está a situação da nota guardando geração aqui a gente não vai conseguir emitir a nota para vocês porque a emissão é feita pela integração com a prefeitura a gente preparou um outro material ali mostrando como conferir depois as notas mas a emissão da nota em si ela é feita direto pelo cliente né vamos fazer assim antes da gente mostrar esse documento vamos mostrar lá já o cobrança fácil agora são 435 já vamos ali para o cobrança fácil a gente então aqui a gente está mostrando antes o cobrança fácil ele ficava num módulo lá do lado direito do lado da ajuda do lado do suporte e a gente trouxe ele aqui para dentro do financeiro para ficar mais fácil de encontrar tem um vídeo explicativo ali quem quiser quem tiver interesse pode assistir esse vídeo e tem um manual informativo em pdf então basicamente já traz ali na tela do cobrança fácil as vantagens né porque que a gente criou o cobrança fácil né porque é muito difícil complicado e dar erros e dar problemas fazer essa integração digamos com o banco né então aqui tu não precisa se preocupar em se comunicar com o banco e avisar para o banco que tu vai emitir boleto pelo sgg a gente tem um parceiro que é iugo serviços né que está virando instituição financeira virou instituição financeira então aqui a gente vai cadastrar tua conta bancária nesse repositório do sgg e as taxas são bem atrativas né é 2,48 né somente para boletos recebidos tu não paga por boleto cancelado né não tem taxa nenhuma para cancelar boleto e nos dias em que tiver a transferência do saldo do repositório para tua conta bancária tem 2 reais de taxa né essa taxa antigamente lá em 2017 eu lembro que ela era acho que 13,98 e ela foi reduzida para 2,48 volta e meia o pessoal pergunta para a gente sobre redução de taxa futuramente é muito provável que essa taxa seja reduzida e com as novas possibilidades que existem até de PIX né é muito provável que isso seja reduzido futuramente então fiquem de olho nas nossas atualizações e nessas lives que a gente faz para trazer novidades para vocês né então aqui é boleto registrado o boleto tem validade ele fica disponível por 30 dias após o vencimento essa é uma dúvida comum né então a gente tem uma facilidade lá na tela do faturamento na tela do de contas a receber lá para cancelar a cobrança e faturar de novo ou gerar só uma nova cobrança caso seja necessário né e aqui traz as contas bancárias a gente tem ali uma série de contas o pessoal que usa o SGG há mais tempo vai perceber que tem novas contas né e a gente até comenta né se a tua conta se o banco a instituição financeira que te atende não estiver aqui entra em contato com a gente para a gente verificar a possibilidade da inclusão quando eu comecei a trabalhar no SGG era acho que 10 contas bancárias aqui a gente já tem acho que se não me engano são 33 ou 35 tem bastante e toda hora atualiza né toda hora entra mais ali embaixo tem onde a gente cadastra a conta a gente faz esse cadastro aqui pelo suporte para evitar erros para evitar problemas né tem que ser uma conta vinculada ali com a tua empresa o CNPJ né não pode ser uma conta de CPF né isso daí a gente orienta vocês pelo suporte tá vamos mostrar Natália então aquele arquivo aquele arquivo onde tem os detalhes ali ó ali vamos ver se tu consegue dar um zoom aí para a gente mostrar esse é um detalhe legal que faz parte da automatização olha a gente sempre quando cadastra a conta para ti a gente pergunta tu quer cobrar multa sim ou não né a multa padrão do Bacen é 2% aqui a gente pode configurar passa o mouse ali para a gente ver Natália no meio da tela ali o valor da multa a gente pode configurar de 1 a 10% é um valor fixo né isso e juros demora tu quer cobrar juros demora sim ou não isso já vem padronizado a gente pergunta se quer alterar né juros demora é 1% ao mês fixo sim ou não as opções que tu tem aqui é cobrar ou não cobrar e aí um detalhe bem interessante tem gente que adora tem gente que não gosta tanto são os avisos de vencimento tem a opção sim ou não quando tu configura quando a gente configura para ti o aviso de vencimento o cliente vai receber uma chuva de envio de cobrança né ali tem a opção ali na agora a Natália não vai conseguir mostrar mas para a gente que cadastra isso para vocês é vai receber no dia do no dia do vencimento 3, 6 e 9 dias depois então tem empresas que acontece né olha o meu cliente está reclamando que não para de receber e-mail de cobrança né isso depende muito aí da realidade que a gente fala né a maioria das empresas utiliza esse aviso de vencimento automático que vem aqui do SG mas esse aviso é disparado pela Yugo né a gente ativa ou desativa ele aqui na base de dados mas é a Yugo que dispara né e aí tem um e-mail de resposta ali e tu pode também colocar o teu logo ali na direita a gente está mostrando a logomarca ali do SGG para aparecer no boleto né bom vamos mostrar agora Natália lá na tela do do financeiro caixa a parte de geração da cobrança em lote tu pode mostrar lá para nós que é um detalhe também relacionado com automação então eu fiz o meu faturamento automático estou evoluindo aqui né vou conseguir usar o faturamento automático do SGG ou não aqui a gente pode separar cada funcionalidade cada processo de automação digamos que eu não consigo usar o faturamento automático porque eu tenho que conferir eu tenho muitos detalhes eu tenho muitos problemas mas daí será que tu consegue usar a cobrança em lote talvez consiga eu emito o boleto para todos os meus clientes utilizando cobrança fácil eu não uso pagamento para o cartão ou eu tenho bem separado então pode mostrar para a gente esse detalhe da cobrança em lote Natália isso eu filtrei aqui enquanto o Ronaldo falava tem a opção de filtrar aqui a situação e tem a opção de filtrar se há cobrança ou não eu filtrei para todos que não tem cobrança que ainda não foi gerada a cobrança para justamente fazer essa emissão da cobrança geração dela então a gente vem aqui seleciona as cobranças que eu quero gerar e vem aqui em cima em ações gerar cobranças então a gente vai clicar aqui em gerar cobranças deixa eu ver e não gerou deve estar tudo sem endereço está sem e-mail vamos pegar mostra ele de novo pode ir ali mostra para a gente ver isso é um detalhe interessante ali a Natália está bem do lado direito da tela ela clicou no X informe ao menos um e-mail para o cliente endereço do sacado é obrigatório erro gravar a cobrança daí tu pode clicar em cima da empresa do nome da empresa direto no financeiro para a gente ver abre aí e vai na aba de endereços e contatos para a gente ver pode colocar o teu e-mail ali bota o CEP ali pode botar o CEP bota aí 97 97 020 420 buscar é o endereço aqui de Santa Maria bota o número 1000 pode botar o número 1000 ali que é obrigatório esse é um processo que é comum fazer e agora clica em copiar para o endereço da cobrança e agora salva edita a empresa ela está com o endereço agora na aba de contatos tu pode confirma lá na aba de contatos pode colocar o teu e-mail ali ou o meu natalia arroba sgg .net .br e só tira do responsável que pegou ali pelo auto completa no campo abaixo do escritório contábil isso aí e pode salvar esse é um requisito para conseguir enviar a cobrança ter o endereço ali e o e-mail vê se salvou sobe lá salvou pode fechar agora tu seleciona só para a gente mostrar para ele só aquela primeira ali desmarca as outras e aí gera só dessa daí em lote não tem problema agora ele vai gerar porque tem os detalhes que faltavam vamos ver deu um erro de novo data do vencimento não pode estar no passado essa aqui a gente tem que alterar a data do vencimento será que ele modifica vamos ver aqui vamos ver essa daí já está já alterou agora vai gerar ela já estava antiga agora deixa eu ver aqui o CNPJ não é válido porque é uma empresa feitíssima é o CNPJ zerado mas daí aqui vamos ver se a gente pega uma empresa aquela fazenda vamos ver se acho que estava para o mês passado a fazenda do sol vou mostrar um ali puxa ali bota este ano aí no filtro este ano não não tem nada deixa eu ver a fazenda do sol a fazenda esperança acho que a esperança é a esperança que a gente faturou não tem que pegar alguém que tenha faturado ou faz um faturamento aí para alguma empresa vamos ver se essa aqui tem não não tem dá para adicionar uma nova receita de repente pode ser pode claro pode adicionar deixa eu ver se eu acho algum comentário aqui enquanto isso para a gente ir filtrando aqui que deve ter bastante comentário tem alguns do Eduardo tem alguns da Nelmed tá coloca ali cobrança fácil tá tenta fazer esse aí vamos ver seleciona ali não gerou vamos ver o que está faltando o e-mail obrigatório deixa assim deixa assim vamos ver se eu acho tinha um comentário aqui deixa eu ver se eu acho uma empresa que tem aqui deixa eu aproveitar para ver os comentários aqui que tem bastante eu nem sei se a gente vai conseguir ler todos o Eduardo perguntou quando teremos o valor mínimo para a quantidade de funcionários sem questão para implementar mas tem alguma data ainda não temos assim que for possível a gente tem forma valor mínimo para a quantidade de funcionários isso é o detalhe que ainda falta ali na parte do contrato né que ele vai mudando por faixa né ainda não tem uma previsão para ti mas assim que possível a gente informa deixa eu adicionar aqui na minha outra empresa que eu sei que tem e-mail vai ajustando aí para preparar que eu estou rodando comentários aqui Nelmed olá boa tarde essa é uma pergunta clássica gostaríamos de saber se essa live ficará disponível sim fica gravado no YouTube tu pode acessar com calma depois para assistir eu deixei uns comentários lá de cima vamos ver se eu consigo mostrar aqui o Henrique Silva quanto ao desconto de pontualidade da fatura já tem alguma previsão eu acho que a gente andou conversando semana passada sobre essa questão de mexer ainda não tem nenhuma previsão mas a gente conversou porque a gente tem que analisar junto com outras demandas que vem né pontualidade na fatura que ele está falando de o cliente pagou em dia vou dar um desconto para ele né por enquanto eu não tenho uma previsão para ter passar né essa parte de atualizações geralmente a gente não consegue dar uma previsão muito específica porque são muitas demandas e a gente está sempre com muitas atualizações esse final de semana se tudo der certo entra atualização grande que eu não vou dar spoiler porque a gente talvez pode precisar de mais uma semana mas fiquem de olho nas atualizações do final da semana posso compartilhar de novo aqui Natália depois eu tento tirar mais pode vamos tentar gerar e agora acho que agora vai ai não foi ai não foi CNPJ não é válido não foi é porque é uma empresa fictícia né muda a conta ali muda a conta ali vamos ver muda a conta é acessa ali isso ai tá certa a conta do Cobrança Fácil ali tá tá certa é que o CNPJ dela é fictício né pega da Complan faz prepara ai pra nós um faturamento da Complan que nessa base da apresentação ela vai tá com o CNPJ real que é o da empresa que a gente trabalha né essa daí ó tá eu vou aproveitar aqui enquanto tu ajeita aqui vou vendo o comentário senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui a live vai até às 10 da noite deixa eu ver se eu acho deixa eu ver se eu acho aqui mais algum comentário tem bastante o pessoal tá conversando entre si como faço para lançar que esteja ó a Camila Martins Azevedo como faço para lançar uma despesa em contas a pagar que esteja parcelada em contas a pagar que esteja parcelada tem como fazer o parcelamento ali quando tu vai lançar depois a Natália pode mostrar ali é bem simples tem como definir a quantidade de parcelas e definir a data de vencimento para cada uma isso é bem fácil de fazer direto ali quando tu vai lançar depois a Natália mostra ali para ti tu diz nos contratos ou nas pendências quando vai lançar ali um novo lançamento no financeiro ali né ó aqui o pessoal está se ajudando o Eduardo falou com o Elias você também obrigado eu perdi o fio da meada aqui mas estamos aí para ajudar um ao outro assim que é bom assim que a gente gosta acho que agora vai todo mundo está ajudando tá agora vamos mostrar lá deixa eu mostrar até tirei nós da tela agora vai ter que ir pelo amor de Deus gerar cobrança agora foi gerou aleluia é que aqui a gente está com uma base de apresentação a gente tem justamente essa conta do Cobrança Fácil vinculada aqui no CNPJ da Complan né o pessoal vive gerando o boleto aqui então está ali ó a gente está mostrando com uma empresa para vocês mas aqui vocês viram que a gente teve esse erro justamente porque faltou saneamento e isso saneamento de cadastro a gente diz assim eu não tinha um CNPJ válido isso não vai acontecer aí contigo porque na vida real tu está atendendo as tuas empresas reais aí né então a gente pode selecionar N faturas faturamentos nessa tela de contas a receber que já está faturado e gerar cobrança em lote aqui aqui é bem legal o Leonardo até costuma dizer né tu clica ali em gerar cobrança sai vai tomar um café volta vai papear e fica gerando todos porque aqui na vida real são em geral o que a gente vê são dezenas ou centenas de cobranças né aqui como a gente está no teste são poucas né então ali aquele vezinho verde que a Natália está mostrando é a cobrança gerada em lote aqui e que já está ali aquela coluna do meio o vezinho verde é a cobrança do cobrança fácil né se tiver um x vermelho quer dizer que não foi cobrança fácil tá daí aqui o cliente vai receber né o alerta lá que disparou a cobrança para ele né daí um detalhe aqui bem importante que é a primeira vez que a gente faz uma live do financeiro vinculando com o portal do cliente clica ali em compartilhar Natália aqui a gente não vai conseguir compartilhar mas só clica ali para te ver ó aqui a gente está entrando no módulo documentos pelo atalho do financeiro para compartilhar com o login do cliente o faturamento a cobrança e o financeiro isso é algo que é novo é novidade então a nossa live de 15 dias atrás foi sobre o portal do cliente então agora lembra mais disso ah eu já uso faturamento eu já uso cobrança eu quero começar a emitir nota fiscal pelo sistema eu não tenho logins para os meus clientes pensa nisso ah o SDG tem o portal do cliente tem o aplicativo na Play Store lá ou no iOS no iPhone para Android para iPhone então uma parte também da automatização que a gente quer falar aqui para vocês é justamente é tu esse processo de tu compartilhar com o teu cliente ele facilmente ter acesso ao boleto a nota fiscal justamente para não dar esse problema do boleto ficar vencido né isso todo mundo passa nas empresas o cliente dizendo que não recebeu a fatura que não recebeu o boleto então a gente vê como o portal do cliente a gente vê o portal do cliente como uma alternativa também para que não ocorra inadimplência e daí entra naquilo que a gente falou que alguém comentou aqui que eu esqueci o nome agora é sobre o cliente que está em dia o cliente que está em dia ele recebe um desconto justamente porque é comum a gente ver a inadimplência pela dificuldade em fazer os processos imagina na correria meu Deus cadê o boleto eu não acho a gente recebe bastante mensagem assim também por favor pode me mandar o boleto de novo acho que o portal do cliente também serve para para automatizar essa parte já tem tudo ali não chegar na inadimplência por não ter tão fácil ao coleto exato vamos ver agora vamos mostrar Natália já vamos passar para a parte da nota fiscal se der eu continuo ali depois trazendo mais comentários eu acho que eu não vou conseguir ler todos mas bom fiz a parte ali a Natália tinha mostrado lá só volta um pouquinho lá desculpa volta um pouquinho lá na tela do SGG para a gente mostrar onde é que está ali a parte da emissão da nota em lote a nota fiscal ela tem a emissão em lote também ali então a Natália gerou em lote um milhão de cobranças que a gente fez uma só porque foi o que a gente conseguiu mostrar a Natália fez um milhão de cobranças mil cobranças mil clientes em lote ela pode selecionar ali depois só seleciona ali só para a gente mostrar marca ali na flag do lado esquerdo em ações abaixo de gerar cobranças emitir cobranças tem gerar a nota fiscal né então e tem também a possibilidade ali de enviar a nota fiscal por e-mail então se tu tem interesse em emitir a nota fiscal para automatizar todo o processo entra em contato com a gente pelo suporte a nota fiscal a gente precisa analisar que prefeitura é que município é para verificar se está homologado se não está homologado eu nem vou falar de valores aqui mas tem um custo que é bem baixo né para a emissão ilimitada de notas fiscais entra lá no módulo serviços para a gente ver Natália por favor a nota fiscal está ali dentro do módulo serviços quando tu clica em configurações digamos tu entrou em contato com a Natália Natália eu quero começar a usar a nota o que eu faço a Natália vai perguntar que município é vai ter que passar o valor ali que é um custo bem baixo para a emissão ilimitada de notas e aí tu contratou quer começar a utilizar né se o teu município tiver tudo ok a gente vai te orientar para te fazer o cadastro do prestador não faz esse cadastro aqui sem a nossa orientação né não vai dar certo tu tentar emitir a nota aqui não porque a gente não queira porque a gente proíba porque a gente bloqueia é porque não está integrado com a prefeitura hoje então tu tem que verificar para mim na minha realidade na minha clínica vale a pena eu tenho um volume de notas que vale a pena para mim automatizar porque eu estou tendo muito problema aqui a gente está falando de um financeiro de verdade integrado né a gente vê muitas pessoas falando em financeiro que não é financeiro de verdade né aqui tu tem a possibilidade de emitir tudo inclusive controlando a retenção de impostos tudo junto tudo automatizado de verdade né é voltando ali vamos voltar ali só para a gente mostrar então aqui é o cadastro do prestador só para mostrar para vocês a gente orienta que tem questão de talvez tu ter que entrar em contato com a tua prefeitura ou falar com o contador para definir os detalhes ali de lote de RPS isso a gente orienta vocês né então não faz esse cadastro sem se comunicar com a gente antes só para vocês entenderem porque tem que estar integrado né ali o pessoal às vezes tem dúvida tem ali na tela a questão da homologação de testes essa homologação de testes esse teste de nota fiscal é utilizado pelo nosso setor de programação aqui quando começou a emitir nota hoje a gente pede da mesma forma que para a cobrança que tu emita uma nota de teste de um real para a gente ver se está integrado certinho com o teu município com a tua prefeitura né aqui realmente traz uma integração completa traz uma autonomia para que tu não precise ficar sofrendo lá dentro do site da prefeitura emitindo nota manualmente lá para cada empresa né eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui pelo tempo mas lá dentro do cadastro da empresa pode entrar na tela da empresa Natália para a gente ver essa é uma dúvida bem comum tem como configurar lá o padrão da retenção de impostos pode pegar qualquer empresa ali só para a gente ver né isso é legal como a gente está fazendo aqui uma abertura de ideia para automatização é legal eu mostrar isso né dentro da aba de cadastro de empresa tem aquela abinha ali NFSE que tu puxa o prestador configura para os teus clientes a parte de retenção do imposto de rede retido na fonte pisco fins CSLL se a retenção é pelo cliente se a prestação é na cidade do cliente aqui tem essas opções e ela realmente varia para cada município até a gente recebeu algumas mensagens essa semana sobre a questão da obrigatoriedade de emissão de nota para MEI algumas prefeituras andaram se comunicando com seus clientes com os contribuintes daí não tem relação aqui com o SGG as empresas que a gente tem aqui são os as empresas que utilizam o SGG são o CNPJ e agora está tendo uma obrigatoriedade do governo federal para emitir nota fiscal para MEI pelo sistema padrão nacional também a gente já tinha alguns anos uma ideia sobre a emissão da nota fiscal num padrão nacional que foi vetado pelo governo federal ainda não vai acontecer e eu acredito na minha opinião aqui que seja uma questão de tempo teve alguns clientes falando também com a gente sobre isso sobre o padrão nacional hoje o que tem aqui em Santa Maria a clínica que trabalha aqui a gente tem que montar a nota fiscal no SGG no padrão da prefeitura de Santa Maria em digamos em Palmas no Tocantins a gente tem um cliente que usa a nota fiscal em Cuiabá em São Paulo no Rio de Janeiro cada município tem a sua forma de montar a nota sua regra seu padrão seu layout por isso que às vezes é tão complicado aqui realmente é uma integração com a prefeitura então a gente ainda não chegou num padrão nacional de notas que a justificativa do governo federal foi que eu não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo eu só estou trazendo um fato aqui que seria um custo muito oneroso para as empresas que o próprio governo federal os sistemas das autarquias do governo precisam estruturar melhor para que a empresa não tenha custos as prefeituras não tenham um custo maior que a gente nota num padrão nacional bom mostra para nós Natália aquele documento depois eu vou acho que a gente vai ter que avançar um pouquinho para ler algumas perguntas ali aqui é um detalhe também falando da automatização eu trouxe aqui para vocês um exemplo antes da consulta entrando no módulo serviços a gente tem essa abinha de consulta em lote de notas então essa empresa aí tem 12.672 notas concluídas no sistema já faz um tempo que utiliza a emissão de notas e quando eu entrei ali para olhar tinha 54 notas em processamento e 255 em cancelamento tem prefeituras que permitem o cancelamento via web service que é essa integração que a gente desenvolve para a emissão de notas e ali eu cliquei em consultar então 255 mais 54 deu um total de 309 notas que o sistema está consultando para mim e já vai atualizar a situação daí desce ali abaixo para a gente ver aqui eu acho que essa consulta levou em torno de 3 minutos né porque era bastante notas mais de 300 rapidinha e está o resultado então com poucos minutos eu ficou duas notas de processamento que a prefeitura está montando ainda né essa questão de enviar dados puxar o rps para cá para lá né e notas em cancelamento 10 então aqui eu não preciso entrar até alguns clientes que já usam notas se surpreendem porque não conhecem ainda essa tela aqui entra lá na tela de pesquisa da nota fiscal e procura uma por uma e vai atualizando então aqui tem um processo em lote de consulta de notas que facilita a tua vida para que depois tu consiga enviar por e-mail as notas que já estão montadas né então é interessante importante vir aqui antes de enviar por e-mail né para o teu cliente e compartilhar com o teu cliente que tu tenha elas montadas né pela integração com a prefeitura bom vamos ver aqui mais comentários gente tem uma chuva de comentários aqui o pessoal tá participando financeiros sempre sempre gera o que dizer o que falar eu tinha parado na Neomed que tava perguntando se a live ia ficar gravada tá aqui teve um comentário do João deixa eu ver aqui se eu acho algum o Yuri a cópia da empresa aqui ah o Eduardo tá ajudando o pessoal aí ó achei o máximo ele respondeu pra Josi Lacerda o sistema considera incluído no contrato como não cobrar do cliente isso que a gente falou né para não aparecer esse exame só fazendo faturamento manual ah tá tinha uma pergunta desse eu acho que ela não queria que aparecesse é Josi Lacerda ela perguntou ela é da Climetrap é assim que fala desculpa se eu falei errado Climetrap Climetra AP é isso no caso de faturamento automático como faz para não aparecer o clínico no relatório sendo que já está incluso entendi tu queria não mostrar é daí a gente ainda não tem essa opção né mas por que que tu não quer mostrar eu acho que dá uma pensada aí claro né eu cada empresa tem a sua realidade a sua forma de trabalho a gente sempre tenta ajudar pensando nas possibilidades né mas o Brasil é grande cada um faz um jeito tu não quer mostrar para o cliente mas tu poderia mostrar teria algum problema em mostrar para ele ó eu fiz 20 exames clínicos o valor é zero né não sei se tu já se comunicou com a gente pelo suporte e não tem essa possibilidade né mas é realmente hoje a solução é aquilo que o Eduardo indicou ali até agradeço o Eduardo pela pela interação aqui com a gente tá bem legal vamos ver se a gente se tu vê algum não sei se tu consegue ver os comentários aí Natália não olha ganhou o elogio do Elias ó esse Eduardo ele tá aqui ele já é praticamente do suporte o Eduardo é o Eduardo é nossa figurinha aqui carimbada que a gente diz tem uma uma mensagem aqui do Erickson eu tô pegando meio aleatório aqui porque tem uma chuva de comentários acho interessante ajustar o sistema para colocar o vencimento a quantidade de dias hum entendi tá tu quer colocar o prazo em dias prazo para pagamento 30, 45, 60 porque às vezes tem que colocar prazo 60 dias tá entendi seria interessante ter um campo para botar 60 dias porque aqui o que tu quer é que o sistema já calcule para ti a data sem que tu precise calcular 60 se tu não enviou ainda um ticket para a gente com essa sugestão eu vou pedir que tu mande porque a gente analisa essas sugestões principalmente se é uma demanda que vários clientes precisam eu entendi a tua demanda mas a gente acaba tendo que colocar prioridades né eu achei ótima a ideia tudo que a gente e aqui a gente tá falando de automatização né tudo que eu posso não pensar não gastar o meu cérebro né facilita já facilita é tu ganha tu consegue focar em outros processos ó o Elias falou ali tô sempre ajudando lá no grupo também bom eu vou pegar mais alguns aqui vocês me desculpam me desculpem se a gente não conseguiu ler todos mas é que realmente teve bastante participação deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu deixei pra cima que seja relacionado com o que a gente falou também rodar o faturamento ó o Eduardo respondeu pra Rovena eu acho que a Rovena é da Emitrabe Decolatina o sistema também só rodará Medlin Medlin tem a Emitrabe tem a Medlin Medlin o sistema também só rodará o faturamento automático se a empresa estiver ativa isso e com a data do contrato vigente se vencer o contrato do cliente o faturamento automático não funciona exatamente isso faz parte do que a gente chama de saneamento né até a gente nem mostrou aqui mas futuramente a gente pode mostrar em outra live em outra oportunidade e tem vídeo né a gente tem trabalhado semana que vem a gente vai tentar voltar a criar vídeos novos pra vocês né que tem vários que a gente quer gravar tem vídeo mostrando como fazer reajuste de contrato também isso faz parte da automação também da automatização né antes dava muito trabalho renovar ou cadastrar novos contratos hoje lá na tela dentro do módulo contratos tem a opção de reajuste tem empresas que utilizam plano e tem empresas que já tinham a opção de reajuste de plano e agora tu pode fazer o reajuste de contratos né até se quiser mostrar mostra o caminho lá só pra gente eu acho que é melhor sempre a gente mostrar né pra pessoal entender apertei contratos aqui contratos ali ela clicou em contratos eu só não mostrei eu não mostrei dos planos né pra se quiser cadastrar planos pode cadastrar aqui em configurações plano e ele é bem parecido ali com até com o cadastro do contrato a única diferença é que ele é mais resumidinho né tu vai cadastrar os serviços o valor fixo na parcela se tiver valor por funcionário né e o valor mínimo pra fatura se houver né tu pode criar mais de um plano tá pra adicionar o teu contrato a ideia aqui de cadastrar o plano é facilitar o cadastro do contrato que a gente sabe que dá trabalho né e tanto que a gente criou esse reajuste a opção de cópia e a opção de plano é antigo mas o que é mais novo no sistema é a opção de cópia de contrato porque a gente sabe que dá trabalho o Eduardo tá aí o Eduardo a gente fez implantação dele nossa que trabalheira né no início da implantação é normal né então a gente criou o plano é bem antigo né quando eu comecei a trabalhar no SGG já tinha o plano né mas agora tem a opção de reajuste daí um ponto importante assim porque a gente tem várias classes de usuários no SGG né e várias possibilidades se tu não tá vendo o sistema completo como a gente tá mostrando aqui talvez seja questão de permissão de acesso daí tu conversa com teu gestor com o administrador pra que seja liberado se for o caso vocês conversam e analisam a possibilidade de que tu tenha acesso a parte de reajuste e aprenda como utiliza e testa né a gente sempre sugere testar reajuste e testa pega um contrato de teste se tu não tem uma empresa de teste na tua base cadastra e testa o reajuste ali que tu vai ver que é bem legal isso bom vamos ver se eu acho mais algum comentário aqui relacionado com as funcionalidades o Erickson tá agradecendo ali o Eduardo pela ajuda e a gente agradece também pela ajuda obrigada Eduardo ó tem a opção o comentário da Graziane vai ter como enviar a cobrança pelo Whats lá no compartilhamento tem a opção do Whatsapp quer mostrar ali pra gente ver tu pode acessar ali só pra mostrar o link não precisa compartilhar até porque a gente teria que abrir o Whatsapp que a gente não não tem né a Natália foi ali no módulo documentos painel de compartilhamento clica ali em ações do lado esquerdo pra gente mostrar em lote só pro pessoal visualizar bem na parte esquerda ações então tem enviar por SMS que é o famoso torpedão que ele dizia o Faustão SMS é a mensagem de texto que hoje em dia é bem raro utilizar mas tem essa opção no sistema o pessoal utiliza mais SMS no SGG pra disparo do link da votação de SIPA a votação online digital da SIPA né tem o avisar por Whatsapp ali tu pode isso aí cai lá no link lá do SGG Docs que tá dentro vinculado com o portal do cliente então além de SMS e e-mail tu pode sim compartilhar com o cliente fatura boleto e nota fiscal por Whatsapp tá vamos ver é mais pra controle interno geração já fiz essa geração em lote vamos ver porém se eu não emitir a nota depois individual ela não aparece como concluída deixa eu pensar a nota não aparece como concluída não aparece como concluída isso aí eu vou ter que analisar agora eu a gente vai ter que analisar pode ser algum detalhe da tua configuração aí não mas assim caso tu não tenha aberto um ticket ainda abra um ticket e reporta isso pra gente que a gente analisa e até verifica se falta alguma coisa aqui da nossa parte algum detalhe pra que tu consiga utilizar essa parte em lote né bem importante esse recado da LTA porque a gente tá tratando de automação aqui a gente quer que o pessoal realmente utilize e dê certo né se tem algum ticket aberto manda mensagem lá ó vocês falaram na live vamos conferir vamos conferir pra eu usar né e aí ou abre um ticket novo que a gente verifica contigo não tem problema o nosso objetivo aqui é ajudar vocês bom eu acho que é isso por hoje né Natália a gente ultrapassou um pouquinho o tempo mas não tem problema o objetivo que é ajudar tem mais alguns comentários aqui ah tá aqui tem uma mensagem legal a última antes da gente finalizar a Rovena né qual o prazo para a compensação do boleto na conta é dia mais dois e a gente futuramente quer reduzir isso né então se eu paguei hoje o boleto 10 do 8 vai aparecer no financeiro caixa lá no repositório amanhã de manhã por volta das 9 e meia 10 horas né esse é um geralmente é nesse horário que aparece aparece lá o recebimento né aparece a confirmação lá do pagamento e aí a transferência do dinheiro do repositório do SGG para a tua conta bancária é D mais dois ou seja amanhã é amanhã é sexta seria sábado ou segunda né agora eu não me lembro se cai no sábado acho que cai no sábado então é D mais dois então no próximo dia o registro daí no outro dia no segundo dia a transferência para tua conta a transferência também vai estar lá no fluxo de caixa por volta das 9 e pouco 10 horas né a gente quer reduzir isso a gente sabe que hoje em dia com Pixi a tecnologia e a evolução o tempo pode ser reduzido então fiquem de olho nas atualizações né mas é basicamente D mais dois que a gente chama a gente costuma falar dois dias úteis né o Eduardo falou aqui mas é que depende também da hora que o cliente paga o boleto né mas geralmente é dois dias úteis e queremos reduzir tá bom acho que é isso né queria agradecer a todo mundo principalmente o Eduardo pela participação e a Natália também aqui por me ajudar se quiser se despedir Natália dá um tchauzinho queria agradecer a todos aí que compareceram né qualquer dúvida podem nos contatar ali no suporte que a gente vai atender vocês com o maior carinho e tentar sanar todas as dúvidas que ficaram tá bom obrigada gente tá bom obrigado pessoal ainda não temos bem definida a próxima live mas a gente quer fazer uma live daqui 15 dias que vai depender das nossas atualizações aqui é talvez seja sobre checklist atualizações novidades para checklist ou para convocação de exames então assim que possível a gente divulga o tema da próxima live e muito obrigado a todos até mais tchau tchau até mais tchau tchau